Música Viva Bem está de volta e agora é hora de eu experimentar então o carpaccio e o temaki preparado pelo Yujin Temakeria Aqui ao meu lado você já conheceu o Felipe e o Célio Vamos ver então como ficou Hummm, cheirinho é bom, eu adoro comida japonesa, então É, sou suspeita pra falar, mas vamos lá Vamos experimentar o carpaccio Interessante essa ideia de vocês, de usar um prato tipicamente italiano pra fazer É, um fusion aí né, um formato italiano, mas feito com salmão e tudo mais Hummm No restaurante a gente tem carpaccio e peixe branco também, a gente tem carpaccio de ovo Hummm, de tudo, basta pedir carpaccio e... Carpaccio, gente Gente, que coisa deliciosa O limão dá um toque muito especial né E ele fininho assim chega a desmanchar Exatamente Muito diferente do sashimi Porque as pessoas às vezes podem olhar e falar, ah, mas é um sashimi Não, não é, é muito diferente A espessura dá toda a diferença Exatamente Muito legal Adorei, vamos ao temaki? Alcança ali pra mim, por favor Vamos ver se eu não vou fazer caca aqui Experimentar Nem vou colocar a shoyu, só pra ver se... Temaki de polvo com salmão De polvo com salmão Hummm Um diferencial também que a gente tem no restaurante é a alga crocante, que agora a gente fez no primeiro bloco e você está comendo no final, mas lá é feito na hora ou a alga ficou crocante Mas ela ainda está crocante Está um pouco ainda Está É Ainda está crocante E vocês fizeram alguma coisa diferente pra ela ficar? Porque ficou um tempo ali É É um segredo É um segredinho Então está super aprovado É Que bom Adorei, eu esqueci dos meus instrumentos hoje, mas ó Instrumento improvisado Pois é, instrumento improvisado, que bom que essa cozinha tem bastante utensílio Nossa, adorei, ficou crocante mesmo Eles não vão revelar, gente, desculpa, então você já sabe que se tentar fazer em casa tem que fazer o temaki e comer na hora Exatamente Porque realmente a alga, às vezes a gente vai em restaurante e eu acho que o sushi meio ele faz e espera fazer os outros pratos e leva e aí fica aquela Não, tem que ficar crocante É, a alga se não for crocante estraga o temaki, na minha opinião pelo menos estraga e você fez, imagina, você fez há mais de meia hora isso No primeiro bloco e está crocante, gente Esse é um segredo que você só vai saber se for lá no Yujin e experimentar na unidade ou de Itajaí ou então na unidade de navegantes Vamos passar contato de novo? Vamos passar contato De lá? Eu tenho aqui a minha cola? É, eu tenho a minha aqui também Ah, então tá Então o de... 3349, né? 3256 de Itajaí 3349, 3256 Isso, e a gente está livre nas duas cidades, né? Então o pessoal em casa pode pedir Tá E 3349, 2168 O de navegantes Em navegantes Perfeito O início do telefone é igual e você também está acompanhando na tela o telefone do Yujin Temaqueria Sabendo que, olha só a novidade, tem o delivery, ele não tinha comentado no primeiro bloco Isso é bacana, porque hoje em dia as pessoas, às vezes no frio que está fazendo Exatamente Tem a preguicinha de sair de casa, né? Então acaba ligando lá, pede que com certeza eles vão levar com o maior prazer Com o diferencial de que vai chegar com a alga crocante É, um delivery, um pouquinho mais de murcho, né? Um pouquinho mais de murcho, mas lá na hora fica bem crocante Mas eu achei incrível isso, porque realmente, se não comer na hora, fica e eu não vi o que você fez Até eu perdi o segredo Puxa vida, perdi o segredo da alga Bacana, muito obrigada, viu? Voltem sempre Obrigado pelo convite Imagina, Viva Bem está de portas abertas, parabéns pelo serviço de vocês Aqui temos um prato lindíssimo, olha, que eles prepararam Porque, como você já sabe, depois do programa a equipe sempre ataca, sabe? Então já tem um prato preparado para toda a equipe atacar Que todo mundo aqui gosta de sushi Muito obrigada, foi uma delícia receber vocês Parabéns pelo serviço Muito obrigado, Paulo Então aproveitem e usufruam, vamos lá, aproveitem O Eugene de Itajaí, perto do mercado municipal, na frente do mercado municipal de Itajaí E lá em Navegantes, na rotatória Um quilômetro antes da rota do aeroporto De frente para o mar De frente para o mar Sexto e sábado, com musiquinha ao vivo, bacana, leva a família, aproveita, curte lá E no de Navegantes tem pratos quentes, no de Itajaí não, né? Perfeito, adorei Só domingo que a gente não abre, de segunda a sábado De segunda a sábado, qual horário? Seis e meia, de oito e trinta às zero horas Perfeito, perfeito Então tá bom, tá dada a dica Vou dar um recadinho final pra vocês Se você não conseguiu acompanhar o programa todo Assiste a nossa reprise Oito e meia da noite Pelo canal seis da Via Cabo E também pelo site tvmca.com.br Você pode assistir todo o programa Ou se de repente já assistiu só agora no finalzinho Aproveita e assiste todo o programa Hoje estava especial Comemorando o Dia Internacional da Amizade Como você viu, até por coincidência O nome do restaurante que nos presenteou hoje O Eugene significa amigo Olha só que legal Então aproveita e assiste todo o programa Se você tiver alguma sugestão Eu também vou ter um imenso prazer em atendê-lo Manda um e-mail pra mim VivaBem Arroba tvmca.com.br Qualquer sugestão Se tiver dentro das minhas possibilidades Dentro da possibilidade da TVMCA Atender A gente vai fazer com certeza Tá bom? Amanhã Conto com a sua companhia Ainda temos a semana toda Amanhã Temos as duas ganhadoras Da promoção do quadro de bem comigo Estarão aqui Elas iniciaram ontem Segunda-feira Deram início ao tratamento Com a Nutricionista E a Academia Clindex E elas vão contar um pouquinho pra gente Como foi esse início da semana E como foi a avaliação Que a gente fez também Na semana passada Conto com a sua companhia Durante toda a semana Um beijo no coração Fique com Deus E até amanhã E até amanhã E até amanhã E eu não sei Eu não sei